A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nas palavras e nas mãos ardentes A luxura de chorar Nas carícias quentes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nas carícias quentes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL